Era uma vez um vilarejo, um lugar tranquilo, com poucos habitantes e movimento. Até que um dia, um padre chamado Valentino Marcuso teve a ideia de trazer para esta vila uma comunidade de músicos. E desde 1986, todos os anos, durante uma semana, o vale fica rodeado de arte. Durante o Festival Internacional de Inverno da UFSM, todos os cantos de Vale Vêneto, seja uma sala, um jardim ou uma praça, se transformam em música. Um presente para quem vem passear e para quem vem em busca de conhecimento. Miguel, como é passar uma semana inteira nessa imersão musical? Bom, isso é muito bom para nós, porque a gente tem contato com diversos professores do país, de diversos lugares do país e de diversos lugares do mundo. E eles trazem bagagens diferentes também, o que contribui muito para o nosso aprendizado. Além, claro, de ter contato com outros alunos, com outros instrumentistas. E além, claro, de ver esses professores que vêm aqui, ver eles tocar, se espelhar também, não só nos nossos professores, mas em outros professores de outros lugares do país e do mundo. Grande parte das atividades acontecem no antigo seminário Rainha dos Apóstolos. A programação é intensa. Todos os dias, seja pela manhã ou à tarde, são realizadas oficinas de educação musical e de instrumentos, como trompete, percursão, violino, flauta e violão. Quinze professores de diversos lugares do mundo ministram as aulas para 150 alunos vindos de todo o país. Quando não estão em classe, os estudantes aproveitam para praticar as técnicas aprendidas. O americano Brett Jones, da Universidade do Wisconsin, está na primeira visita ao Brasil. Ele conta que estar em Vale Vêneto ajuda a diminuir as distrações e facilita que os professores e alunos tenham mais harmonia. Então, meu objetivo é ajudar os estudantes a partir onde eles estão apenas jogando os nossos nomes, mas realmente fazendo o mesmo tempo, fazendo sentido, fazendo sentido, fazendo sentido, e isso requerir a maneira que a maioria dos nossos não nos ouvir em um dia. A música técnica é a palavra, é a vocabulária para expressar o que está no seu coração e o que está no seu coração com outras pessoas. Então, part of what we work on is not only technique, but expressing yourself and how to really dig into the music and how to really see the depths of what the composer is trying to say. And then, by extension, what you're trying to say as a performer to the audience. A lot of the times, a student will perform. I'll give some thoughts. I'll ask the class certain questions that are pertinent to what was just being performed. which will typically bring us to talk about something that's important that is not just for that piece, but pertains to all of us as percussionists. Dá uma animada mais, sabe? Porque geralmente a gente estuda no mesmo lugar, na rotina, e sempre a mesma coisa. Aí quando a gente vem para outro lugar, aí a gente dá um clique, sai, nossa, preciso estudar isso, estudar aquilo, preciso correr contra o tempo. Por exemplo, em percussão, a gente não tem os nossos instrumentos, então a gente precisa do lugar. Então, como a gente veio aqui, estamos em nove, então a gente é meio concorrido para pegar a marimba e tudo mais. Então, cada tempo que a gente tem com o instrumento é muito precioso. E como tudo por aqui vira música, as experiências e as amizades que se formam nesse lugar também servem de inspiração. Como que vocês tiveram a ideia para compor essa música? Então, o pessoal aqui se reuniu e num mate, numa roda de mate, com experiências. Alguns aqui não vieram nos outros anos e nós que já estamos aqui há dois anos atrás. Então, eles começaram a contar a história. Será que valia a pena? Como é que seria esse vale? Então, eu acho que essa pergunta, que é o que diz na letra da música, que será que vale? Que vale a pena vir no vale? Então, contando as experiências que a gente viveu aqui e vendo que essa integração entre nós, colegas, e troca de experiência com professores, que além de tudo conhecimento e amizade, e todas as experiências que tem, tanto na aula quanto fora, tanto no bar, conhecendo outras pessoas de outros lugares, de outras cidades, outros países. Então, essa integração entre todos que eu acho que vale a pena vir no vale e que para nós é muito importante e disso tudo que gerou essa letra aí dessa música. Encontrei muita coisa diferente Até o fim, até quando eu vi Não, pensava assim E vale a pena